Everyone step to the left Música 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 Aqui é o Kerselete chegando com mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje trazendo aqui como converter os stats dos jogadores do Football Manager para o PES 2013 De uma forma bem prática e bem fácil, beleza? Sem mais delongas, vou mostrar aqui para vocês como que é Eu irei utilizar, obviamente, o PES 2013 Editor 2.0 E vou utilizar também o site fminside.net Vou deixar na descrição o link desse site Onde a gente consegue pegar as habilidades dos jogadores no Football Manager 2022 ou até mesmo no 2021 E vamos converter elas para o PES 2013, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, já temos aqui o primeiro aqui, o Lionel Messi Vou mostrar para vocês como é bem simples, tá? Aqui tem as informações do jogador, né? A idade, a posição dele Isso aqui das posições, a gente pode ver um pouco mais aprofundado Porque realmente eu não sei como que é o esquema de posições aqui do Football Manager Mas depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado E aqui, né? São os atributos, né? Os atributos técnicos, os atributos mentais e os atributos físicos do Lionel Messi, tá? Vamos fazer aqui o seguinte Eu já estava até fazendo aqui algumas alterações, né? Já com o meu PES 2013 Vamos pegar aqui um jogador qualquer só para vocês verem como que é Vamos pegar aqui esse Kodaks E é o seguinte, na hora que você abrir a janelinha dele vai ter aqui, ó FM Stats Converter Você vai apertar nesse botãozinho E aqui vai aparecer as informações, ó FM Player Stats e FM Converter Settings É aqui que você vai colocar aquelas habilidades, né? Que estão aqui, por exemplo, do Lionel Messi Sim, esse procedimento tem que ser feito de forma manual mesmo, né? Ainda não encontrei uma forma de fazer isso de forma mais automatizada, né? De uma forma de copiar e colar, né? Como é tradicionalmente nos stats do PES 6, tá? Mas vamos fazer aqui Só para mostrar para vocês mesmo Opa, deu uma diminuindo a resolução aqui Pronto Vou mostrar aqui para vocês como que ficaria, né? Então vamos colocando aqui as estatísticas Lembrando que aqui são números de 1 até 20 O máximo é 20 e o mínimo é 1 Lembrando que aqui já começou a alterar aqui as configurações do nosso jogador, né? Então vamos colocando aqui Colocando tudo aleatório, tá, pessoal? Só para poder... opa Só para poder... aqui tem que ser uma setinha Para a gente poder... Identificando Ó, tá vendo aqui que já fez algumas alterações aqui nos stats do jogador Aí a gente continua aqui Se você quiser também, você pode ajustar com as setas do mouse Aliás, é, as setas do teclado aqui também, tá? Lembrando que é sempre de 1 até 20 as estatísticas dos jogadores, tá? E aqui você vai colocando Vou mostrar aqui um detalhezinho para vocês Olha Aqui onde tem creativity, né? Que seria a criatividade Você chegando aqui Para poder fazer a análise aqui Seria Aqui onde tem vision Que seria como se fosse a visão de criatividade do jogador, tá? Voltando aqui também Onde temos... é... cadê? Qual que era? Decisions Seria... é... na verdade não é decisions É um outro... Aqui, influence Onde tem influence É o equivalente A leadership, né? Que seria a liderança do time, tá? Então, onde você vê aqui Leadership Você vai colocar em influence E onde você vê vision Você vai colocar aqui em creativity Vou deixar até mostrando aqui na tela para vocês E deixar também nas legendas do vídeo, tá? É... aqui você continua colocando as habilidades, né? Tem que preencher isso aqui tudo, tá? E... concluindo aqui Você já tem automaticamente tudo convertido aqui As habilidades, tá? Lembrando que é somente as habilidades Do jogador, tá? Não... aqui não Chegamos a converter A colocar aqui as special skills, né? E os cards de jogador E aqui você vai acrescentando as outras informações dele, né? O nome do jogador É... o comentário, né? Se você quer o nome do comentário dele A nacionalidade também E adicionar aqui o pé do jogador, beleza? Se você quiser também Você pode adicionar habilidades aleatórias, né? É só você clicar aqui no botão random E aí vai começar a gerar algumas habilidades aí Aleatórias para o jogador Beleza? Basicamente é isso, pessoal Bem simples Bem prático Você pode sair Pra converter aí as habilidades aí do jogador Um detalhe interessante é As habilidades pra goleiro Esse aqui é um pouco mais complexo Eu vou fazer um outro vídeo depois Descobrir como que faz Pra poder converter as habilidades de goleiros, né? Do Football Manager Para o PES 2013, beleza? Mas você pode fazer esse procedimento aqui também, né? De escolher uma habilidade aleatória pro jogador Não tem problema, beleza? E lembrando que você pode ajustar aqui também, ó Nessa barra de ajuste aqui, ó Você pode colocar Até 20, ó Todo mundo com 20 E você pode ir ajustando Todo mundo com 15 Todo mundo com 12 E se eu clicar aqui em Random Eu vou aumentando aqui, ó Tá vendo? Vai aumentando E as habilidades também vão aumentando E o Overall também aumenta, beleza? Bem simples Bem prático E eu espero que você tenha curtido Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Pra poder fortalecer Ative o sino de notificações E valeu, pessoal Um grande abraço E tamo junto